Gente, hoje tem a inauguração da Lili Estética, o maior clube de beleza do Brasil que está chegando na sua cidade. Olá minha gente, o assunto hoje é estética, é Lili Estética fazendo e acontecendo pelo Brasil afora. Vale ressaltar que hoje, aqui no Bega Shop, ontem foi no Dime Mall, você vai conhecer o maior clube de estética do Brasil. Quem está no comando da Lili é a super empresária Nicole Sarantopoulos, que vem revolucionando o mercado de estética ao implantar na Lili os clubes, que já é sinônimo de sucesso. Funciona assim, você paga uma mensalidade e poderá realizar mais de 30 tratamentos faciais e corporais com alta tecnologia, sofisticação e com um custo bem acessível. Isso que chamo de beleza inteligente. Na Lili os tratamentos são realizados por uma equipe técnica e qualificada de biomédicas e fisioterapeutas, que irão te atender com a maior segurança e no ambiente acolhedor. Cheguem junto, vem comigo e conheça mais sobre a Lili Estética. Que prazer estar aqui com você hoje, Paulinho. A Lili Estética inaugura sua sexta clínica em BH. Belo Horizonte é uma cidade linda que nos acolheu muito bem e nós já temos cinco clínicas inauguradas e hoje Lili Estética no BH Shopping. São seis shoppings, Pátio Savassi, Minas Shopping, Del Rey, Shopping Cidade, Diamond e agora BH Shopping. A Lili Estética é o maior clube de estética do Brasil. O conceito clube, mensalidades fixas, permite que os nossos clientes tenham acesso à estética de altíssima tecnologia com excelente custo-benefício. É a democratização de todos os tratamentos estéticos que as pessoas têm vontade de fazer. Depilação a laser, rejuvenescimento facial, rejuvenescimento corporal, tratamento de gordura localizada, flacidez, celulite, remoção de tatuagens, aplicação de toxina botulínica. É um verdadeiro clube de estética. E a nossa equipe da Lili Estética espera todos vocês. Tem sempre uma Lili pertinho de vocês. Oi Paulo, público. Apresentar a Lili para vocês. Somos uma startup de tecnologia para o mercado de beleza. Trouxemos um conceito inovador de assinatura para os tratamentos estéticos. A gente traz, além desse conceito, também tratamentos com equipamentos de alta tecnologia, clínica com atendimento diferenciado. Temos dois grandes parceiros nesse negócio. Um é a EGA Ventures, que trouxe um aporte financeiro importante para a gente, além de conhecimento, network super importante com o mercado. E a Paola Oliveira, que além da marca, do Carisma, também é sócia do nosso negócio. Espero vocês nas clínicas de Belo Horizonte. Obrigado pela recepção. Hoje, o Paulo Navarro se associou ao Lili Botoclub, o clube para aplicação de toxina botulínica da Lili Estética. Para você ter sua aplicação de toxina botulínica sempre renovada, para estar sempre pronta, livre das rugas, a Lili Estética tem um plano que combina com você. Aplique toxina botulínica de altíssima qualidade em uma, duas ou três regiões, uma ou duas vezes por ano. E o Paulo vai cuidar das ruguinhas dele agora. Agora, vamos marcar todos os pontos que serão feitos, aplicar a toxina botulínica, seguir as recomendações e daqui a alguns dias ele está lisinho, lisinho. E para fechar o dia de beleza do Paulo Navarro, nós vamos fazer Hollywood Peel na Lili Estética, o peeling das celebridades. Hollywood Peel combina máscara de carvão, adstringente, antioxidante, clareadora, hidratante, com o poderoso Q Plus, um laser Q-Suite, multi-benefícios. Clareia, rejuvenesce, fecha poros, controla a oleosidade e pH da pele. É um verdadeiro tratamento de beleza. Clareia, rejuvenesce, fecha poros, controla a oleosidade e pH da pele.